Você que está acompanhando o nosso programa hoje, 1º de setembro de 2017. Semana da Pátria, hoje vai acontecer os desfiles aqui na Avenida Santos Dumont. Mostra ali, Moisés Duarte, vocês estão acompanhando com imagens exclusivas de Moisés Duarte. Está ali, o palco já foi montado, foi feito toda uma ornamentação aqui na Avenida Santos Dumont. Por ali tem já barraca de sorvete, tem também o pula-pula, tem por ali também um carrinho que deve vender churrasco. Por ali, uma barraca que deve vender cerveja. Mas o que a população chamou nosso tipo de reportagem aqui é para falar em relação a banheiros químicos. É isso mesmo, não haverá banheiros. Para você que vai vir para cá, só tem os comerciantes aqui, tem toda essa parte do muro aqui dos estabelecimentos comerciais. Então, as pessoas que vão vir para cá, já que não tem banheiro, vão ter que estar usando aí os estabelecimentos. É isso mesmo, não haverá banheiro químicos. Até o momento, não tem a resposta se vai haver ou não, mas até então por aqui não tem nenhum. Já era para estar aqui, olha. A população, Marcelo, verifica aí por que não tem banheiro químicos. Procuramos a secretária de educação. Não foi encontrada a secretária de educação. Estamos aqui na Avenida Santos Dumont, conferindo de perto. Não haverá banheiro químico, é o que parece. Então, você não venha para cá apertado. Se vir para cá apertado, o negócio vai complicar. Vai ter que fazer aqui, olha, no muro, vai ter que pedir com licença aqui para o dono de estabelecimento, as pessoas que têm casas por aqui, para poder entrar na residência. Até porque não haverá banheiro químico. Isso aí fica difícil. Fica difícil, é sempre assim. Nunca se tem uma resposta para a população além querença. Você que vai trazer criança, porque principalmente vai vir muita criança hoje por aqui. E não haverá banheiro químico. Outra situação, chega aqui Moisés, chega aqui Moisés Duarte. Outra situação que chama muita atenção, as pessoas vêm denunciando, é aquela obra ali. Vamos chegar aqui bem próximo para você verificar. Aquela obra que está sendo construída, bem colada aí ao muro da escola Amadeu Bula Maximontes. Está lá uma obra sendo feita ali, colada ao muro, entre o muro e a rua pública. Aí eu te pergunto, tem, será um proprietário dessa obra? Eu acho que tem, né gente? Muitas pessoas denunciando, está sendo feita uma obra que colada à escola Amadeu Bula Maximontes. As pessoas estão trabalhando nesse momento aí, muitas denúncias em relação a essa obra. Segundo as pessoas, está errada essa obra. A pessoa está fazendo aí, usando a via pública, usando também o muro da escola. Então, gente, fica aí a pergunta no ar. Você que é o proprietário dessa obra aí, a nossa equipe de reportagem está aguardando a sua resposta. Marcelo, essa obra é minha, está aqui a documentação. Eu comprei e paguei, está ali. Mas está sendo feita uma obra aqui, bem colada, é de chamar a atenção mesmo. É de chamar a atenção mesmo. E eu conversando ali com as pessoas que estão fazendo a obra, já pegaram muitas colhambassões das pessoas que passam aí. As pessoas estão passando e estão xingando. Estão xingando os trabalhadores que estão trabalhando lá em cima. É, meu amigo, você está fazendo essa obra errada aí. São muitas reclamações sobre essa obra aí, para você que está acompanhando o nosso programa. Vem para cá, Moisés, mostrar mais um pouco aqui da Avenida Santos Dumont. Hoje vai acontecer aqui os desfiles de várias escolas que vão passar aqui por essa avenida. E você, com certeza, vai vir prestigiar esse evento que impressiona a nossa equipe de reportagem, que não haverá banheiros químicos. É isso mesmo. Não haverá banheiros para você que vai vir hoje para cá, para ver o seu filho desfilar ou até mesmo desfilar. Faça sua necessidade em casa, não venha para cá apertado, porque senão o negócio vai complicar. Marcelo Leitão, por programa Conectados.